Está cantando essa linda toalha, o meu amigo Zé Carlos da fé Uma composição do seu anúncio, salvou o meu professor Antônio José São Pinheiro do Maranhão, canta aí meu irmão, da fé! O sol já quer que uniria, meu boi da maqueia A lua fez vigília, que me dê as santas veias Estrela na luna, oh menina do meu céu Cenário de magia, uma copa do meu chapéu Cadê o fulho, 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 cadê o fulho Bailarinho das areias Dança feminina, flor divina do cordão Chamarra na minha barra, me guarda no coração Dança feminina, flor divina do cordão Chamarra na minha barra, me guarda no coração Cadê o fulho, 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 cadê o f Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto